Rádio Tupi do Rio de Janeiro em ondas médias e curtas apresenta Olá, eu sou Mona Vilardo e esse é o meu show Mona Canta Dalva em homenagem ao centenário da cantora Dalva de Oliveira, roxinol brasileiro Dalva de Oliveira, a maior intérprete feminina da nossa música popular cantando para o Brasil ao microfone da Tupi Tudo acabado entre nós, já não há mais nada Tudo acabado entre nós, hoje de madrugada Você chorou e eu chorei Você partiu e eu fiquei Se você for outra vez Eu não sei 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 Eu não sei